Nunca entra pra você que você não merece Dia Internacional de Reis Humanos No Brasil é o Dia Internacional da Vagabumbagem Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso Capital do orgulho gay do mundo Que orgulho é esse aí? Que depravação é essa? Esse é Jair Messias Bolsonaro O homem que ainda não cumpre três meses de governo Que foi tildado de machista, xenófobo, racista Entre tantas outras coisas Mentira, fake news Críticas e manifestaciones anunciadas Em seu contra que não foram impedimento Para recorrer por sorpresa Um centro comercial capitalino Prima agitada jornada de Jair Bolsonaro Que deu passo a sua visita oficial em Chile Sempre acompanhado de um grande contingente de segurança Com decenas de policias, ambulância E personal do GOPE E isso é o que houve um pequeno traspiê Em o protocolo Porque Bolsonaro Casi, casi Pasa de largo Tras isso, ambos mandatários Estuvieron uma reunião bilateral E um encontro ampliado Com ministros de Estado Por nada Em que Bolsonaro e Piñera Tomaram 10 compromisos Sobre ciberseguridade Sistema previsional Integração Entre outras coisas Incluindo, ademais, a realização da Cumpre por o Cambio Climático COP25 A mesma que Brasil se negou a realizar Agradeço muito por ter acogido Que não se pode firmar um acordo Onde existem objetivos Que são impossíveis de ser alcançados Eu acho que Brasil não deve nada ao meio ambiente Acredos em que estive presente A crise venezolana Insistindo na necessidade De restaurar a democracia Em ProSur Solamente podem participar Os países que têm um compromisso Com a democracia Esperamos Que muito pronto Venezuela possa incorporar O dia em que o povo venezolano Logre Derrotar A esta dictadura Oprobiosa Um encontro que não estive Exento de polêmicas Primeiro por as diversas manifestações Convocadas em sua contra Que por momentos Lograram interromper O trânsito na Alameda Não é uma pessoa grata Em nosso país Atentar contra a dignidade das pessoas Não é algo que a sociedade chilena Está disposta A seguir tolerando Mas também por os convidados Ao almuerço de honor Que literalmente Não quisieron sentarse A mesa com Bolsonaro Entre eles Os presidentes De ambas câmaras Em Congresso Uma atitude Que isso sim Não é compartilha Por toda a oposição Aqui estamos Recibendo A presidente de Brasil Presidente que foi elegido Com o 55% De os votos A política de Estado É entenderse Com a autoridade E reitero Aqui não estamos Com a compartilhar Tudo o que dizem Uma visita Tras a que o oficialismo Saca cuentas alegres Por os acuerdos Alcanzados E a cercanía Que Chile Seguirá Trabajando Con su principal Aliado Económico Con el que Solo en 2018 Logró un intercambio comercial De 9 mil millones De dólares Três Coberta Minha coisa Minha coisa Minha coisa Minha hora 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 Minha hora